Thiago Neves já autorizado, vai pra cobrança o camisa 30 do Cruzeiro, bateu firme, Dias pegou! Vira na puta! Vira na puta! Vira na puta! Vira na puta! E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra. Para narrar a classificação do Cruzeirão na Copa do Brasil, nós pegou de novo a equipe do Muricy de Alagoas. Tava com uma puta de uma vantagem e só administramos. Mal tinha começado o primeiro tempo e o Cruzeirão já tava atacando pra caralho. Alisson passou de cabeça pra Sobis chutar pra fora. TN30 passou pra machucar Alisson ou isolar pra fora. Puta que pariu! Preciso nem falar como tá jogando mal esse filho da puta! Logo na sequência, Thiago Messi cobrou a falta, o zagueirão desviou e fez contra. Parabéns! Se a zaga adversária é a favor de nós, quem será contra? KKK! Logo após machucar Alisson lançou Sobis que foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Cruzeirão. Ele mesmo foi para a cobrança. Cobrou com perfeição pra fazer o segundo do Cruzeirão cabuloso. Sobis! O Leonardo DiCaprio que faz cosplay de Wesley Safadão. Fez nosso segundo gol. Que homem! Puta que pariu! Artilheiro da porra toda! Distribuindo mais gols do que a Volkswagen. KKK! Desculpa! Eu tive que fazer essa piada. Thiago Neves chutou de fora da área e o goleiro defendeu. Puta que pariu! Merecia o gol! Olha ele de novo aí! Só que na segunda etapa, Alisson cruzou pra ele furar a bola de cabeça. Alisson e Thiago Neves de novo sassaricando a defesa deles. Mas você já sabe. Chute de Alisson não altera o placar. Diogo Alberto Carlos passou pra Ariel Cabral que deu de calcanhar. Alisson tocou pra Rubinho chutar pra fora. Oh! Puta que pariu! É isso mesmo produção! Ariel Aracadabra acertando o passe e ainda dando de calcanha. Isso é possível? Agora só falta o Atlético ganhar seu bicampeonato. Mentira! Isso não existe! KKK! O TN30 caiu pela primeira vez na área e o juizão não marcou. Mas antes de mostrar a continuação. Caetard desviou a bola do maluco e só não foi gol por causa dele. Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil! Que goleiro! Já pode começar a vender camisinhas Rafael nas drogarias. Pode comprar e fuder a vontade. Passa porra nenhuma! KKK! Ezequiel cruzou pra Thiago Messi que caiu dentro da área. Mais um pênalti para o Cruzeirão. A Abelatec pegou a bola pra bater. Mas o Manuzica das retrancabilidade deu a responsabilidade pro Thiago Neves. E como todos nós sabemos, que ele só vai fazer seu primeiro gol nas frangas. Ele perdeu. Escanteio cobrado por Thiago Messi. E o jogador deles fez esse puta golaço. Puta que pariu! Que golaço! Fudido contra do caralho! Que bons atacantes tivemos nesse dia! Melhores jogadores do Cruzeiro em campo. Sem mimimi! E vem aí nego cornetar o Aécio Neves. Mas o cara deu duas assistências só nesse jogo. Tem que respeitar! KKK! A Abelha também entrou no jogo. Por pouco não deixou dele também. Final de jogo e Cruzeirão mais classificado do que nunca. Vamos esperar o sorteio pra ver qual será o nosso próximo pato. Se gostou do vídeo, se já tá ligado, deixa aí sua curtida. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha pra galera toda. É nóis que voa nessa porra. Adeus!